Depois de pouco mais de um mês termina hoje o prazo para as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal Sul de Minas. São oferecidos cursos nas modalidades técnico integrado como ensino médio, subsequente, proeja, especialização técnica, técnico concomitante e também de graduação. O Instituto Federal abre processo para cursos técnicos em agropecuária, alimentos, informática, enfermagem, segurança do trabalho, meio ambiente, especialização técnica em enfermagem do trabalho e edificações. Para nível superior a instituição está com vestibular aberto para os cursos de ciência da computação, educação física, engenharia agronômica e licenciatura em ciências biológicas. O valor da inscrição é entre R$ 25 e R$ 50. Este é o maior edital aberto pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Serão oferecidas vagas em 60 cursos nos campi do Instituto e também nos polos de rede, como é o caso de Guaxupé. Aqui serão oferecidas 40 vagas no curso técnico em edificações. Apesar da inscrição ser feita junto com o processo seletivo do Instituto Federal Sul de Minas no site da instituição, ela é de graça. O processo seletivo é por sorteio, que acontece no Centro Integrado de Educação de Guaxupé, o CIEG. Essa já é a terceira turma que a prefeitura faz essa parceria. A prefeitura paga todo o funcionário, os professores, mais coordenador, secretário, serviços gerais que são contratados. E o Muzambinho entra com a estrutura pedagógica, então a grade curricular, todo o processo de reconhecimento, diploma, então funciona assim a parceria. Curso técnico em edificações no polo de Guaxupé é na modalidade Proeja. O candidato deve ter no mínimo 18 anos e caso não tenha concluído o ensino médio, ele finaliza os estudos durante o curso. As aulas são presenciais e depois de concluir o curso, o estudante pode trabalhar na área de construção civil. O curso técnico em edificações, ele vai ficar, eu considero assim, ele é abaixo do engenheiro civil. Então ele sai com uma qualificação muito boa. Ele pode trabalhar na parte de material de construção civil, construção, reformas. Ele fica acima de mestre de obras no curso. Dependendo do tamanho da planta de uma casa, uma construção pequena, ele pode, por exemplo, assinar no lugar do engenheiro civil. Então tem um campo muito grande para ele poder estar atuando. Então, vamos lá.